Estou em cima do Bruno Henrique, e o Massinho, né, o Marcelinho, o Marcelinho, está pedindo aqui a bola, começando com o Rápido, o Rápido não deu a lei da vantagem, então foi certo, e o Rápido agora está dando uma bronca, aqui agora, Mário, é em cima do Anderson. Ele está certo de dar bronca, pelo que o Marcelinho está falando antes, deu a cotovelada dele, Mário Lopes. Não, não foi cotovelada não, pegou sim na boca do atleta, mas não foi cotovelada não, Rubão. Tá certo, o Bruno Henrique, agora não foi nada, uma dividida de bola, a bola cai no pé do Tuquim, Tuquim dá um chute para frente, é agora, vai achar Miquim, Miquim não chega, e agora o melhor que é agora de novo, muito fastudo, esse é o Bruno Henrique, é lateral para a equipe do Mangueira, o Mangueira está vencendo 2x0, só dá o time do Mangueira, outra bola trabalhando a bola aqui de novo, Felipe, Felipe segura a bola, lateral para a equipe do Pega Bem, Pega Bem está com pressa, tem que sair para frente, tem muito jogo ainda para frente, tem muita história ainda para acontecer nesse jogo, agora de novo Felipe segura a bola, Felipe tem que trabalhar a bola, lateral para a equipe do Pega Bem, Pega Bem tem pressa, é agora, voltando a bola, 1, 2, 3, volta a bola de novo aqui no Marcelinho, ali trabalha a bola, deixa a bola trabalhar, cai no Rodolfo, o Rodolfo tem que fazer ligação, é agora no Raul, vai fazer o cruzamento, não fez o cruzamento, a bola dá um chutão para frente, é agora, e chega melhor para o zagueiro, um toque, um 2, usa a bola caindo, agora de novo, trabalha aqui no Wilson, segura a bola, 1, 2, 3, é o Wilson, trabalha a bola, lateral para a equipe do Mangueira, lateral para a equipe do Mangueira, o jogo está muito quente, está lá em carro, o jogo está bom, é o Raul, o Raul tem pressa, o Áfito Invertel jogado, é lateral, agora foi favorável, cai no Rodolfo, é o Rodolfo, trabalha a bola, Rodolfo, muito bem marcado, Rodolfo é lateral para a equipe do Pega Bem, Pega Bem está com pressa no jogo, o jogo está quente, está lá em carro, vamos trabalhar aqui, o Bruno Henrique pega a bola para bater o lateral, está todo o time do Pega Bem correspondendo aqui na área, vamos lá de novo, o Raul não chega, o melhor aqui para o Tuquim, o Tuquim dá um chute para frente, ninguém chega, é agora que vai chegar, agora de novo aqui, Rodolfo, mete a cabeça na bola, outra bola que cai, o Felipe, o Felipe bata no peito, tem que trabalhar a bola, muito bom o Felipe, trabalha a era escura, a bola do Bruno Henrique, tem que ter a cabeça, é lateral para a equipe do Mangueira, parece que o time do Pega Bem, agora está mais nervoso, Mário? Muito mais nervoso, tem que ter mais um pouco de tranquilidade, se está certo ou se está errado, mas tem que ter tranquilidade na partida Está certo, outra bola trabalhando aqui no Wilson, se trabalha essa bola, leva a 1, 2, muito bom, vai nascer o terceiro gol, é agora o Felipe, o Felipe cortou 1, cortou 2, segura a bola, o Felipe, levou 1, caiu, o ato do Baca, não foi nada, caiu de Maduro, o jogo está quente, é agora só uma pancada do feijão, uma pancada, para fora! Uma pancada de canhota do feijão, Mário? É uma pancada, né? E se acerta, meu filho, poderia ser caixa, viu? Se o Felipe toca ali agora para o Léo, seria uma jogada bonita, o Felipe vai ficar com o Caicai, Mário? É, ele se jogou, né? A mesma falta, teve quase nesse instante aqui, e ele não marcou, não deveria marcar Trabalha a bola, Paulinho, Paulinho, perde a bola, fez bom lateral aqui, esse lateral aqui, Tuquinha, Tuquinha é muito bom, aparece no jogo, é agora trabalhando a bola, voltando a bola, tocou agora de novo, vai tocando o Marcelinho, Marcelinho lhe pôr 1, lhe pôr 2, levanta para o meio, vai soltar para cá, do A, está marcando, falta! Falta! Se não para o Marcelinho, Mário, ele ia com bola e tudo dentro da área! Ele ia com bola e tudo, bom, e a falta foi bem marcada! É, e o Tuquinha está conversando ali com o A, dando a bronca, achando que não foi falta, Mário? É, eles têm essas manias, né? O futebol da Vasa tem essa mania de reclamar de tudo, né? Mas a falta existiu, Rubão! Tá certo! Vai pegar aqui Marcelinho, Marcelinho, vai tentar soltar para cá, não é Marcelinho, deixou aqui agora, de novo, o Marcelinho vai soltar para cá, é agora, mais ou menos 40 metros aqui de distância aqui do goleiro, Gabriel, é Marcelinho, o A, tem condições, é agora, você ganha, Marcelinho não deixou, até agora o A, tem condições, vamos ver o que vai pegar, vai soltar uma pancada, é agora, 1, 2, o A, tem condições, soltar uma pancada, bateu, bateu! Para fora! Para fora! Uma pancada do Raul, Marcelinho não quis pegar, deixou o A pegar, Mário? É, deixou o Raul, né? Mas o Raul não foi infeliz não, viu? Tá certo! E o time do Mangueira não tem pressa, o Gabriel não está com pressa mais, 2x0, vai levar esse resultado aí para o primeiro tempo para a casa, né, Mário? Vai levar sim o resultado, mas o árbitro tem que chamar a atenção disso, viu? Tem que chamar a atenção para a equipe do IPHB não começar a reclamar com ele, né, Rubão? Tá certo! É isso aí, outra bola cai aqui, Marcelinho, Marcelinho, tem que trabalhar, chega de novo aqui o Diego Leal, o Diego Leal mete a cabeça, melhor que falta! Falta! Falta em cima do Rodolfo! Trabalharam a bola de novo aqui no Leal, agora de novo, agora de novo, melhor que ele serve, agora de novo, Tuquinha, Tuquinha mete a cabeça na bola, falta, o árbitro não marca, falta, outra bola trabalha, falta de novo aqui. Mário, o árbitro está deixando carregar o jogo? Não! Eu estou achando que ele está apitando para os dois lados, apita de um lado, apita do outro, as faltas estão existindo, ele está em cima do lance e marcando. Tá certo! É, vamos que o Diego Leal, o Diego Leal pegou a bola, vai soltar uma pancada de canhota aqui, pode levar algum lance de perigo ali, um perigo ali para o goleiro Gabriel. Gabriel não vai colocar ninguém na barreira, Mário? Não, vai colocar, a barreira já está se posicionando agora, Rubão. É, colocou só dois na barreira, não está fazendo muita questão aí não, é, o Diego Leal, é, o goleiro Gabriel não está fazendo muita, achando que vai ter muito perigo esse estudo do Bruno Leal não, Mário. É verdade, né? É aquela tal de alta confiança. É, eu vou socar aqui de novo o Diego, o Diego, você quer afetar, é o Diego, bateu, bateu, agora para fora, muito, sem rumo, Mário. Sem rumo, uma bola dessa de longe, Rubão, tem que trabalhar a bola, buscar seus laterais, para poder chegar mais próximo à área. Muito sem rumo. Tá certo, vai aqui o Feijão, Feijão não tem pressa, 2x0 Mangueira, Mangueira está ganhando aqui de 2x0, e se não pega bem, é agora de novo com a sua canhota, o Felipe. É agora, trabalha, viaja a bola, ninguém pega, outra bola que cai agora de novo aqui, Rodolfo, mete a cabeça na bola. É outra bola que trabalhei aqui no Gustavo, Gustavo, tenta de novo aqui no Rodolfo, Rodolfo, coloca a bola no chão, levantou a cabeça, chamou seu companheiro para aparecer. É agora, tocou no Marcelinho, Marcelinho, vai ter que voltar a bola para o zagueiro, não tem que tentar um chute para frente, agora cai aqui no Diego Leal, o Diego Leal trabalha a bola, 1, 2, 3, volta no Marcelinho. Agora está dividido, melhor que agora para o lateral, é lateral para a equipe do Pega Bem. É, Mário, o Pega Bem começou a corresponder. É, aos poucos, né, está se tranquilizando, né, daquele gol, né, que foi anulado, certo, está se tranquilizando aos poucos, e está chegando aos poucos. É isso que o Pega Bem tem que fazer, Rubão. Estamos aqui com o apoio da RJ Escritório Imobiliário, há 30 anos vendendo imóveis em todo o Brasil. Você quer comprar, vender, alugar, é só ligar no 31-3627-3949. É o título do Mangueira Impedimento. Impedimento do Miquinho. Muito bem marcado pela bandeira Juliana, né, Mário? É, ela vem trabalhando muito bem, né, seu segundo impedimento, duas faltas marcadas por ela. Ela está atenta, Rubão. Tá certo, é, vamos lá. O Wilson fez a foto do Raul, Raul trabalha a bola, tocou a bola de novo aqui no Douglas, o Douglas, trabalha a bola do Douglas, toca no Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai fazer o cruzamento, agora levou na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, não fez, cortou para o meio, é o Bruno. Agora bateu, bateu muito sem rumo, mas a bola ainda não saiu. Melhor que é para o lateral, tiro de meta para a equipe do Mangueira. O Bruno Henrique aparece no jogo, mas dá para o armamento dele também fraco, Mário. É, ele batendo muito mal nas bolas, né, aparece, tem uma força de vontade excelente, mas quando vai finalizar, não consegue acertar, Rubão. Tá certo, Roninho, mete a cabeça na bola, Roninho. O arco está marcando, falta, falta em cima do Léo. É, falta aqui agora, Mário, do Dieguinho em cima do Léo. É, vai quem está pegando aqui agora, quem pega agora de novo aqui. Agora o Felipe, o Felipe vai tentar acertar uma pancada dali, vai levar algum perigo ali para o goleiro. Dida, Mário? Eu acho que não, o bom, muito longe, viu, muito longe, o Dida é muito bom. Não é daí, não consegue não, viu, o bom, tem que trabalhar. É, o Felipe, o Dida não colocou ninguém na barreira. E o Felipe está tentando chamar aqui, o Miquinho e também o Léo. É, agora o Felipe bateu, ela foi viajar melhor que podia, já era impedimento. Já era impedimento aqui do Miquinho. Mas a bandeira tinha levantado o ar, deu condições. Agora o Dida manda para frente. Essa bola vai ter que cair agora, um, dois, ninguém chega. Melhor para a zaga, a zaga dá um chute para frente. Outra bola cortando, um, dois, três, é lateral para a equipe do Pega Bem. É, vamos de novo, está na bola de novo aqui, agora de novo aqui, agora de novo Marcelinho. Levanta a cabeça Marcelinho, segura ela, muito inteligente Marcelinho, levou para o meio. Trabalhou a bola, tocou agora, agora de novo para o Diego Leal. Agora o Diego Leal fez falta. Falta em cima do Diego Leal. Falta do Gustavo em cima do Diego Leal. O Gustavo vai tomar cartão. Vai ter cartão amarelo aqui do Magueira. Cartão amarelo ali para a equipe de Magueira. Cartão para quem, Mário Lopes? É, cartão pelo que eu estou olhando aqui, Mário. É para o Anderson. É. Cartão para o número 5, Anderson. Por reclamação, Mário Lopes. É, para o 5 e para o 22 também. Para o Léo? É, para o Léo também. Foram dois cartões, viu? É, vamos aqui, a gente analisando aqui. Para mim ele deu o cartão só para o Anderson. É, para mim foi só para o Anderson. Mas pelo que eu estou olhando, só foi o Anderson que tomou o amarelo, número 5. É, porque ele levantou o cartão duas vezes, né? Se ele levantou o cartão duas vezes, ele aplicou para o 22, por ter chutado a bola, certo? E para o número 5, por ter reclamado da falta, né, Rubão? Acerto, vamos continuar aqui. Estamos aqui com o apoio da RJ Escritório Imobiliário. Há 30 anos vendendo imóveis em todo o Brasil. Você quer comprar, vender e alugar? Ligue a RJ Escritório Imobiliário no 31 3627 3949. No 31 3627 3949. É o Roninho, o Roninho colocou na frente, vai dar seu gol, vai dar seu gol. Agora chega o goleiro, chega o Gabriel, não chega. Vai dar seu, corta de novo. Chega na cabeça, o jogo está lá em casa, o time do... Foi falta, o árbitro não marca falta, não marcou falta. Foi caído na área, o time do Pega Bem está em cima pedindo a falta. O árbitro não sentiu a falta, agora de novo, tem um jogador caindo. Está lá e cá, parou o jogo. O que é que o Bandeira está sinalando de novo aí, Mário? Se marcou, marcou certo. Pênalti. Pênalti. Se o Bandeira marcou, marcou certo. É, vamos aqui. Foi pênalti, Mário. Foi sim, foi sim. O número 4 da equipe do Mangueira atinge em cima o atacante do Pega Bem. E foi pênalti, o árbitro encoberto, não conseguiu enxergar. E o assistente marcou correto. Tá, o Bandeira viu a penalidade. É, agora vamos aqui ver que... Foi pênalti. Pênalti confirmado aqui para a equipe do Pega Bem. O Pega Bem agora tem condições de descontar, Mário. Certíssimo. Certíssimo o assistente. É, o Bandeira vini, então acertou, Mário? Acertou claramente. Esse também aqui estava chorando por Ardo não ter marcado o pênalti. Mas ele, firme, marcou o pênalti, Rubão. Vai pegar Marcelinho. É, Marcelinho pegou a bola, colocou a bola no barco do braço. Vai bater o pênalti, Mário. Pode, o tinto pega bem. Pode descontar aqui ainda no primeiro tempo. Para levar para o segundo tempo a vantagem ainda menor, Mário. Para tentar tudo aí no segundo tempo. O jogo agora vai melhorar. É, tem que ir o Ardo. Ainda está tendo aí um tumulto ali entre o jogador do Mangueira. Com o Ardo, Lucas Nascimento da Silva e o Viní, com a bandeira. Vamos ver aqui o que vai acontecer, Mário. Não, mas o... Aqui, falar eles vão falar. Mas eles estão sabendo que realmente o número 4 da equipe do Mangueira fez o pênalti sim. Atingiu sim o atacante do Pega Bem. E o próprio é que vai bater, né, Rubão? Tá certo. Vai pegar Raul. Raul já olhou na cara do Gabriel. É Raul e Gabriel. Gabriel falou que vai pegar, Mário. É, aquela jogada de goleiro, aquela confiança, né. É Raul agora contra o atacante do Pega Bem. Vai pegar Raul. Vai agora. Pode descontar aqui. É o tinto do Pega Bem querendo descontar ainda. O Gabriel bateu na mão. Diz que vai pegar Raul e Gabriel. É agora Raul. 1, 2, 3. Bateu Raul, bateu. Paga no saco. Gol! Pega bem Raul. Raul. Raul com a categoria magistral. O goleiro Gabriel nem saiu na foto. Paga no saco em cima do time do Mangueira. O jogo agora vai pegar fogo, Mário Lopes. Vai pegar fogo. 2 a 1. O Raul bateu muito bem o roubão. Foi excelente a batida do Raul. Fazendo o seu primeiro gol para a equipe do Pega Bem. E termina a partida. Termina o primeiro tempo, Mário. 2 a 1 em cima que o Mangueira e o Cido pega bem. O segundo tempo promete o ouvinte da Rádio Imperatriz. O futebol amador está em festa aqui em Sabará. Um jogão. Gol anulado. É muito tumulto. É digno a grande final da 17ª Copa do Bairro de Fátima. Mário, Mário. É verdade. Você falou tudo, né? Agora eles estão ali da equipe do Mangueira reclamando ali com a arbitragem. Mas não tem que fazer isso não, Rubão.